Fala moçada da trilha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Trilhas do Tiozinho Se você tá chegando agora aqui e não me conhece, eu sou o Fabiano Muriri Mas a galera me conhece agora? É isso aí moçada, tamo hoje aqui na cidade de Estância Velha Pra acompanhar a primeira trilha do grupo Pé no Barro Vai ter vento, choveu, a trilha vai dar massa É isso aí moçada, bora curtir esse vídeo É isso aí moçada, tchau! Yeah, the whispers all around, say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better, with a hands on education So I need a private session, if you get what I'm saying And they say that she's not easy, no she's really complicated But that only makes it better, and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around, I've never hesitated But she's got me captivated, so the game I'm gonna play She's got a body like a coke fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coke fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me Yeah, I heard you look good in a sundress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away É isso aí, moçada da trilha Vamos largar aqui, ó Primeiro trilhão de instância velha Tão seis, ó Tão seis, nós vamos lá Vamos lá. Primeiro trilhão de estância velha, muito barro hoje, hein? Choveu, choveu e tá o creme, olha aí. Hoje vocês vão ter que me desculpar, mas eu vou andar com a mão na lente hoje. Vamos lá. 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 Primeiro trilhão aqui de estância velha. Grupo pé no barro. Molhado tá daquele jeito. Vamos lá. 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 Acompanhando o primeiro evento do Grupo Peno Barro aqui. Estou toda hora tendo que limpar a lente aqui porque tem muito barro. É, trilha top demais. Acompanhando. 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 Primeiro trilhão Aqui em Estância Velha 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 É moçada, é isso aí, a suspensão da XR, tô sentindo uma diferença gritante A frente muito mais macia Desenhando muito mais assim, eu tô sentindo muito menos força nos braços E a traseira, bah, nem falo né, a moto parece que tá caminhando nas dúvidas É isso aí moçada, recomendo muito a Gilbã suspensões Se tu tem uma motinha e ela tá te cansando Pode ser essa suspensão E aí 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 . 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 É mais difícil essa galinha aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Minha Nossa Senhora! 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 Minha Nossa Senhora!